Música 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 Fala rapaz, beleza? Wolf aqui, serem vindos a Mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui No Médico, na série de Batalha de Lendários E bom galerinha No último episódio, o feedback de vocês Foi muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Eu só não coloquei o mapa aqui ainda galera Porque ainda não deu, é Aconteceu alguns problemas hoje com a minha internet Ela tá muito lenta Mas ainda que o normal, tô brincando Minha internet ela é rápida, ela é 120 Megas, mas ela está um cocôzinho Um cocôzinho Bom, galerinha, se você gosta A série e quer mais, já sabe Avalie o vídeo aí com o seu like Por favor, porque é muito importante Beleza? Já tivemos um vídeo aí no canal Hoje, Dimensão X Que mano, ficou muito legal A gente capturou um Pokémon Muito épico Então, vai aí no canal Conferir que é nóis Beleza? Bom, o que vocês vão escolher No episódio de hoje? No episódio de hoje Vocês escolheram nada mais Nada menos que um Dragonite Galera, sim Um grande e poderoso Dragonite O Dragonite pra mim Galera É um Pokémon muito da hora Tá ligado? É um Pokémon muito louco Eu curto ele pra caramba Se eu não me engano Ele é semi-lendário Ele não é lendário Ele dá pra você encontrar Mas ele é semi-lendário Eu acho ele muito louco Muito louco mesmo Sério Eu gosto pra caramba Do Dragonite Bom, no último episódio Foi a batalha do Lugashine Contra o Raikwazashine Então foi uma luta muito louca Se você perdeu Confere aí no canal Que é nóis Beleza? Então, vamos lá Vamos spawnar aqui O nosso Dragonite Lembrando que é melhor De três aqui Dragonite S-L-V-L-100 Nossa, ele é verde Oh, ele é verde Meu pai amado Ele é verde Meu Deus, tá Ansa de Spawner Eita Eita Ai, ai, eu vou perder Boa Boa Vai Lug Vai Lug Boa Boa Olha ele dropa Nossa, olha o quanto De coisa que ele dropa Meu Deus Mano, deixa eu ver Ele aqui certinho Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha que coisa linda Parece o Barney Nossa, fica parado Filha de Mamãe Olha que lindo Velho Ele fica verde Tio Ele fica Mano, deixa eu te ver De frente Maldito Olha isso Mano Que louco Mano Que louco Sério Que louco Que da hora Sério 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 mesmo Galera, gostei Mano, gostei Vamos lá Então, vamos lá Vamos colocar aqui Ansa de Power Tirou bastante Ai, eu não realei Eu não realei Eu não realei Eu não realei Então não ia valer Poker Hill Aqui Vamos spawnar aqui De novo Beleza Ansa de Power Beleza Vamos ver Mais um Boa Boa Ai Ah, esse daqui veio fraco Esse daqui veio fraco Olha Esse negócio que eu precisava Lá na coisa Velho Na dimensão X Beleza Beleza Ótimo Ótimo Agora já sei de que Pokémon Que ele dropa Beleza Beleza Bom Então tá 2x0 pro meu Lugia Vamos ver aqui Deixa eu relar ele aqui De novo Poker Hill Poker Hill E mais um Dragon Knight Aqui pra nós Vamos ver se eu consigo Matar ele agora Vamos lá Calma Aqui Beleza Ansa de Power Beleza É galera Eu acho Que não tem vez Pro Dragon Knight Aqui contra o meu Lugia Não né galera É É galerinha O Dragon Knight Não teve nem chance Contra o Lugia Infelizmente Olha que coisa linda Fica parado Filha da mãe Eu quero te ver Fica parado Barney do caramba Eu quero te ver Filha da mãe Fica parado Olha que coisa linda Olha que coisa linda Meu Deus do céu Bom Então vocês viram aí Que o Dragon Knight Ele perde pro Lugia Eu já botava fé no Lugia Mesmo que ele ia ganhar Porque o Lugia é muito forte Tudo bem que o meu Lugia Não toca com aqueles Ataques bons Mas é um Lugia É um Lugia Querido Bom Pessoal Comenta aí embaixo Qual Pokémon Você quer que eu batalhe No próximo vídeo Beleza Então Eu vou ficando com o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Você já sabe Você deixa aqui o like Por aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Já tivemos um vídeo no canal Hoje vamos ter mais dois Então fiquem ligados Seis e meia E as nove da noite Beleza Ou me sigam no Twitter No Instagram E no Snapchat Pra ficar por dentro De tudo Que tá rolando Aqui no canal Beleza Então é isso aí Galerinha Vou ficando com o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como vocês tenham achado E é nóis Galerinha Um beijo Um abraço E fui